Colegas, estamos aqui, eu, Roniel Andrade, presidente da AG Paul Jus e Costa Neto, coordenador-geral do CIN de Jus. Estamos no Palácio do Planalto, nesse momento. Viemos aqui, de acordo com o que foi publicado ontem lá na Câmara dos Deputados, foi aprovado o PL 3723, onde ficou, dentro do acordo que foi feito, só foi contemplado os CACs. E foi dito lá que tem um acordo para que o Executivo encaminhe um novo projeto tratando das categorias que ficaram fora daquele projeto lá, onde só tratou dos CACs. Nós viemos trazer aqui, entregamos em mãos, acabamos de vir do gabinete do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, entregamos em mão lá um documento onde a gente coloca a adequação do texto, onde nós já estamos lá na Lei 10.826, mas colocamos a adequação do texto com relação ao 100%, ao porte pessoal e aquelas outras adequações que já tinham sido feitas lá atrás, junto com o deputado Alexandre Leite, mas que não foi levado no relatório final. E aproveitamos também para tratar do documento que foi protocolado pelo CIN de Jus e pela AG Paul Jus, tratando da questão da aposentadoria especial. Também já está encaminhado por aqui dentro do Palácio do Planalto. Então é isso, gente. É o CIN de Jus, juntamente com a AG Paul Jus, trabalhando intensamente em defesa da nossa categoria e essa reunião que nós tivemos agora há pouco, em que entregamos o documento, o texto, de acordo com aquilo que é o desejo dos colegas agentes de segurança, e esperamos que o mais rápido possível a Presidência da República encaminhe esse novo projeto, contemplando os agentes de segurança. Esse novo projeto não vai hoje, isso já foi esclarecido lá para a gente, mas deve ir o mais rápido possível, acreditamos que ainda nessa semana. Um abraço a todos os colegas, continuamos lutando em defesa da nossa categoria. Um abraço.